Bom, acho que foi o primeiro assim, um adversário duro, pesado pela equipe que possui o CSA, um trabalho já com uma base do ano passado, grandes jogadores, por pouco não conquistaram o acesso no ano passado, então é um muito bom time e nós enfrentamos um grande adversário. Acho que para o nosso momento do calendário foi uma boa partida, uma partida consciente, lógico que a gente sabe que tem situações para evoluir, para melhorar, eu acho que situações de erros que vem acontecendo que a gente pode corrigir e tentar melhorar e diminuir a incidência desses erros dentro das partidas, que estão em determinados momentos custando caro, principalmente no aspecto de gols sofridos, mas de uma maneira geral eu gostei da apresentação da equipe, a equipe jogou tanto o primeiro como o segundo tempo de uma maneira bastante consciente, trabalhou bem a bola, com triangulações, com aproximação, criou boas oportunidades, poderia até não ter sofrido tanto dentro da partida e ter até buscado a vitória, mas diante de tudo o que aconteceu no jogo, das circunstâncias que acabaram sendo criadas, conseguimos um empate no final, que eu acho que fez justo, pelo menos a boa partida que a gente fez, para que a gente continue trabalhando aí em frente nesses bons, nesses grandes adversários que a gente vai ter para poder enfrentá-los. Mais uma vez, a equipe do Confiança comete erros defensivos que impedem uma vitória e traz aí apenas um empate no confronto ou em casa. Como fazer para corrigir esses erros? E também queria que você falasse sobre o setor de criação do Confiança, da atuação no meio-campo, na partida de hoje. Bom, eu acho que os erros são inevitáveis dentro da partida, eles vão acontecer. É lógico que a gente sabe que precisa melhorar, que precisa tentar minimizá-los, a gente vem nesses primeiros jogos tendo alguns erros que estão sendo capitais, nos gols que a gente vem sofrendo. Agora, tempo para trabalhar também a gente não tem. A gente tem agora três jogos em seis dias, onde a gente vai focar muito mais no descanso dos atletas, com três viagens aí envolvidas. É um desgaste absurdo que, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar, porque a gente não consegue uma melhor logística, a gente não consegue uma melhor situação. A gente veio aqui para Lagarto jogar hoje e amanhã, quando for nove horas da manhã, a gente já embarca para Salvador de ônibus, para Terezina, para um jogo muito importante para o clube, para todos nós profissionais. Depois vamos direto para Natal, também numa viagem alta meio desgastante. Tempo para trabalhar a gente não tem. O foco atualmente é no descanso dos atletas, na recuperação, por isso que a gente vem rodando a equipe nas partidas, e isso deve permanecer nas próximas rodadas, porque senão a gente vai, daqui a pouco, encher o nosso departamento médico de jogadores machucados. Hoje a gente já teve aí o Kaique também sentindo problema dentro da partida, a gente já teve o Iago na primeira partida do ano, e o nosso grupo é muito pequeno, a gente precisa ainda de algumas peças, infelizmente a gente não conseguiu encontrá-las ainda no mercado, mas estamos trabalhando também para poder fortalecer esse grupo. Então são situações que estão sendo criadas, e a gente tem que trabalhar enfrentando esses jogos que a gente vai ter pela frente, procurar corrigir os erros, talvez na conversa, na questão de mostrar os vídeos para os atletas, de mostrar erros de posicionamento, para tentar corrigir esses erros, para que nas próximas partidas a gente tenha uma situação melhor do que foi apresentado hoje. Mas de uma maneira geral, eu gostei do que foi apresentado. Acho que a equipe apresentou-se bem, com boa triangulação, com uma boa jogada no aspecto de meio campo, no aspecto ofensivo, defensivamente se portou também firme contra o bom ataque da equipe do CSA, lógico que falhou em momentos capitais, mas de uma maneira geral gostei do que vi, pelo momento da nossa equipe dentro da competição. E a expectativa é de evolução, de crescimento, e eu tenho certeza que esse crescimento vai vir com a sequência de jogos. Daniel, boa noite. Antônio Costa, Rádio APB. Daniel, confiança, fez um bom jogo contra a equipe do CSA, infelizmente tomou dois gols que não poderia ter tomado, mas teve força para continuar buscando o empate, conseguiu empatar, se não ganhou, mas não perdeu. Na verdade, não foi um ruim resultado pelo que aconteceu no jogo para a equipe do Compiação. Olha, Costa, é lógico que a gente trabalhou para vencer, fizemos de tudo para isso, mas eu acho que uma das coisas positivas que aconteceram no jogo foi a força que a equipe demonstrou. Em toda a partida, acho que a gente foi superior à equipe do CSA, em termos de volume, em termos de iniciativa, em termos de qualidade no jogo, na equipe procurou jogar o tempo todo, saiu atrás em dois momentos e não se abateu, continuou indo para cima, continuou jogando e foi premiada no final com esse gol de empate. Não era, lógico, o resultado que nós queríamos, mas de uma maneira geral, pelas circunstâncias que o jogo se apresentou, é um ponto importante pelo momento que a equipe está na temporada e a expectativa é de crescimento, continuar trabalhando, continuar orientando os atletas. Eu tenho gostado da movimentação que esses atletas têm dado, atletas que têm jogado em mais de uma função dentro da equipe e isso tem sido uma coisa bem positiva, a equipe está alterando o jeito de jogar de esquema com os mesmos atletas e isso tem sido muito importante para que a gente apresentasse esse crescimento como foi visto na partida de hoje. Boa noite, Daniel Paulista, Diene Celestino, Folha de Sergipe. Você pretende manter o time que empatou hoje com o CSA para o próximo jogo do Campeonato Sergipano ou haverá mudanças? O próximo jogo é da Copa do Brasil, a gente tem uma viagem altamente desgastante nesse meio tempo, com dois dias somente de recuperação. Vamos avaliar, vamos ter dois dias de muita conversa, de muita correção de erros, para que quarta-feira contra a equipe do 4 de julho, a gente possa nos apresentar bem como nos apresentamos hoje, mas fazer um resultado diferente, um resultado que nos interessa, para que a gente possa conseguir essa classificação, que é importante para todos. Mas sabendo da dificuldade que vai ser, o 4 de julho é uma boa equipe, a prova disso tem sido na Copa do Nordeste, tem vindo muito bem, merece todo o nosso respeito, a nossa atenção e é dessa maneira como a gente vai atuar para poder lá fazer uma boa partida e tentar buscar o resultado que nos interessa. Boa noite, Daniel Paulista, Fábio Teles, da TV Atalaia. Mais uma vez, o time joga bem e a defesa comete erros que comprometem o resultado da equipe. O que fazer para melhorar o sistema defensivo do Confiança? Continuar trabalhando, eu acho que o trabalho supera tudo. Nesse momento a gente tem cometido alguns erros dentro das partidas, com um trabalho que a gente vai tentar minimizá-los e tentar melhorar. A gente sabe que o tempo é muito curto para trabalho, mas dentro das nossas possibilidades nós vamos estar atuando incansavelmente, como estamos fazendo, para a equipe continuar evoluindo, como foi mostrado hoje na partida, contra o CSA, um grande adversário, um teste muito bom, e a equipe se apresentou bem. Não foi o resultado talvez que queríamos, mas de uma maneira geral, o rendimento do jogo, o rendimento que a equipe apresentou foi satisfatório para o momento da temporada, para que a gente possa continuar trabalhando, evoluir e conquistar nossos objetivos.